Oiê, o assunto hoje é séries Uhuuu! A louca da série chegou! A louca da série chegou! Eu peguei uma tag aqui pra responder, é a tag séries Nossa! Então tem algumas perguntas aqui que eu vou responder, ok? A primeira pergunta é Qual sua série favorita de todos os tempos? Friends É meu xodó, não tem nem o que ficar explicando muito Pergunta número 2 Qual seu personagem favorito de todos os tempos? Eu tenho vários, então eu vou listar aqui alguns pra vocês Porque eu não consigo escolher um só O Sherlock da série Sherlock Ah, sério? A Phoebe Buffet de Friends O Doctor House de House O Calton de Fresh Prince of Bel-Air Que aqui no Brasil é um maluco no pedaço Sente meu dedinho, não fica Defeitos A Olivia de Law & Order SVU A Rachel de Glee O Fast de Dead 70's Show E o Sheldon de The Big Bang Theory Terceira perguntinha Uma série que você viciou Difícil escolher Eu acho que foi The Walking Dead Porque Na verdade assim De início O meu namorado falou Olha, tem essa série aqui Que é muito legal Você tem que ver comigo E não sei o que Tá, tá, tá Aí eu vi uns pedaços De alguns episódios E eu disse Ai não Não é pra mim isso aí Tem zumbi É muita matança Muito sangue Não vou gostar dessa série Aí ele disse Não, vamos assistir Um ou dois episódios Depois que não gostar Deixa Eu assisto sozinho Pra que que eu fui assistir Esses dois episódios Isso já Quando eu assisti Já tava no fim Da terceira temporada No começo da quarta Eu tive que assistir Todas as temporadas Assim correndo Porque eu precisava Assistir Me viciou Me viciou Todo o tempinho livre Que eu tinha Eu pegava o notebook Abria e via a série Quarta pergunta Cite um personagem Que você tem algo em comum Assim Fisicamente Não tem nada a ver Mas assim De personalidade Eu acho que era A Rory De Gilmore Girls Ah Adorava aquela série E eu adorava ela também Porque ela era toda Assim Fazia planos Sonhava Mas ela era também Um pouco indecisa Nas coisas que ela fazia Assim Tipo Não tem nada a ver Comigo né Quem me conhece Quinta pergunta Cite uma série Que todo mundo gostou Ou gosta E você não Lost Definitivamente Lost Não vejo nada De especial Nessa série Sexta pergunta Qual sua série favorita Dos últimos tempos Eu acho que é Game of Thrones Eu me apaixonei Por essa série Tô adorando E cadê os episódios Né Mas E ninguém mata Daenerys Targaryen Ok Ninguém Sétima pergunta Se tinha um personagem Que eu gosto Eu adoro esse tipo De série E o nome é Dupla Identidade Adoro Adoro Ver as investigações E coisa É tipo Law & Order Assim Adoro E outra clássica Também Que eu assistia Era Sai de baixo E é isso Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Dê um joinha Compartilhe Inscreva-se No canal Thanks a million For watching Bye E a camisa Do Sherlock Eu adorei E a camisa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma